Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, se você estiver ouvindo algum barulhinho de fundo, é o meu ventilador que tá aqui nas minhas pernas, porque hoje tá um calor absurdo. E se eu não ligar esse ventilador, eu já tô suando, né? Mas seria muito pior. Então eu espero que não esteja atrapalhando muito o áudio. Mas hoje a gente vai testar maquiagem! Eu estou muito empolgada. Na verdade, 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 a gente tem 4 produtos pra testar, mas vocês sabem que eu não me aguento. A gente vai fazer uma maquiagem completa, bem bonita, bem maravilhosa. E são produtinhos que vocês pediram bastante pra eu testar. E eu estou empolgadíssima. Comprei na 25, mas esse vídeo ainda não é das maquiagens baratinhas da 25 ainda. Então, se vocês quiserem que o próximo vídeo seja testando os baratinhos, já deixa seu like e comenta aqui. E bora lá testar tudo. Gente, eu tô brilhosa, mas assim, não acho que é brilho de luminosidade, não. É de suor mesmo. E eu ia até ficar com a minha tiarinha, que inclusive comprei na 25, ó. Agora, oficialmente, eu posso dizer que eu sou uma blogueira de maquiagem. Porque todo mundo no TikTok, que foi onde viralizou essa tiara, que faz maquiagem ou se arrume comigo, usa uma tiarinha dessa. Mas é impossível deixar o cabelo solto, porque tá realmente muito, muito, muito calor. Hoje a gente vai testar alguns produtinhos da linha Edition da Oceane. Gente, eles não me mandaram. Eles até mandaram mensagem pra mim falando que queria enviar. Mas não recebi os lançamentos deles, que foi o contorno em chique, o blush e o iluminador. O iluminador, se eu não me engano, não tinha na loja quando eu fui comprar. E eu comprei tudo na Fashion Makeup, na 25 de março. Inclusive, muita gente comentou que o preço, gente, tá muito diferente do site. Tipo, muito mesmo. E aí, o que eu consegui comprar foi o contorno, o blush e... Comprei esse aqui, foi na Fifi, que também é uma loja baratinha. Lá na 25 de março, de maquiagem, chegou essa linha BT OVNI. E aí, eu comprei esse produto que eu tava morrendo de vontade de testar. Eu queria, na verdade, um marrom, que é aquela sombra, tipo BT Velvet. Só que, conforme você vai espalhando, vai tendo brilho, então... Eu queria marrom, mas a marrom não tinha lá, só tinha preta. Então, eu trouxe a preta e eu achei meio caro. Mas tudo bem, quando a gente for testar, eu vou contar pra vocês um pouquinho mais do que eu achei. E aí, pro vídeo não ficar só testando esses dois produtos, eu decidi fazer, digamos que, uma preparação de pele usando a linha Edition da Oceane. Que aí, eu fui pegar, gente, os produtos e assim... Olha que coleção mais bonita, chique. Nossa, eu adorei. Eu acho que agora eu entendo por que a Mariana Saad saiu. Porque, nossa, os produtos da linha Edition da Oceane tá impecável. Poderia ser facilmente os produtos da Mari, mas o preço tá bem mais baixo também. Como tá bem calor e a gente vai fazer uma preparação de pele usando os produtos da linha Edition, uma coisa mais glow, eu vou caprichar no hidratante. Eu vou usar esse aqui, que é o Super Matte Serum da Maria Margarida. Amo esse hidratante. Esse hidratante, pra quem tem pele oleosa, eu já indiquei um milhão de vezes. Porque ele realmente é absurdo. Inclusive, gente, eu tô com várias espinhazinhas. Não sei se é espinha, se é cravo. Faz tempo que eu não tenho. E aí, decidiu aparecer vários. Acho que é por conta dessa fase do Covid que eu fiquei. Quando passei maquiagem, não lavei rosto, minha pele ficou extremamente oleosa. Mas tá bom. Ó, fiz a aplicação. E aí, de base, eu vou usar da Oceane, obviamente. Essa base é maravilhosa, gente. Eu tô enlouquecida nessa base. Assim que eu comprei ela, que eu testei com vocês, eu fiquei um tempo muito enlouquecida. E aí, depois eu parei de usar. E aí, agora eu lembrei que ela é perfeita. E aí, voltei a usar novamente. Outra coisa maravilhosa, a esponjinha. Eu paguei na 25, na época, 20 reais. E assim, na minha humilde opinião, posso estar sendo polêmica? Pra mim, não perde nada pra Damari Saad. É tão macia e perfeita igual. Então, assim, eu super entendo eles terem saído. Porque a linha deles tá impecável. E aí, eu acho que ia brigar muito, sabe? Ou pode ser que esses produtos eram pra ser da Mari. Nunca saberemos. Minha cor na base é a cor 210. Inclusive, fica perfeita. É uma base mega resistente e linda. Outra coisa que eu comprei, gente, foi o corretivo. Eu tinha comprado o da linha Edition mesmo. Só que na cor Medium Light. Não sei por que motivo. E aí, ele fica escuro na minha pele. Mas é um corretivo maravilhoso. E aí, eu falei que quando tivesse a cor mais clarinha, eu ia comprar. E eu paguei nesse corretivo 25 reais. Gente, eu achei o preço muito bom. Pelo menos comprando lá na 25, né? Porque eu já vi que pelo site da própria Oceane é muito mais caro. Mas lá na 25 vale muito a pena comprar os produtinhos dessa linha. Ó, a embalagem é assim. Corretivo líquido, alta cobertura, vitamina E. A cor que eu comprei agora foi a Fair. Eu acho que é a cor mais clara. Não tenho certeza. Hum, mais clara que nem ficou clara. Será que tem mais clara que essa? Gente, eu acho que as cores desses corretivos estão erradas. Não é possível. Achei que ia ficar bem clarinho, mas não ficou. Mas pelo menos eu vou conseguir usar. Esse corretivo é muito bom. Muito, muito bom. Eu tava louca pra comprar. Olha que lindo que fica. Eu tava louca pra comprar uma cor que eu conseguisse usar assim por cima da base. Porque a que eu comprei fica super escura. Olha a diferença de cor. Essa daqui é a Fair, que eu apliquei agora. E essa outra mais escura é a Medium Light. Corretivo maravilhoso. Agora sim vamos testar o bonitinho, que é o contorno. Eu achei a embalagem maravilhosa. Gente, olha que coisa mais linda. Se eu não me engano, são três tonalidades de contorno. Não, vamos ver na fonte pra gente poder confirmar. O contorno tem três cores. A Light, a Medium e a Dark. Eu fiquei muito na dúvida se eu comprava a Light ou a Medium. Porque eu achei a Light muito... Ai, como é que eu posso dizer? Um tom muito quente. Mas não quente de quente. Eu achei que ia ficar mais claro, sabe? Ia dar um efeito mais bronzeado do que de contorno. Então eu acabei comprando a cor Medium. E tem também a Dark, como eu falei. Gente, no site da Oceane, ele tá custando 53 reais. E eu paguei no contorno 37 reais. Quase 20 reais de diferença no valor. É chocante, né? Realmente vale muito a pena. E todos esses valores que eu tô falando pra vocês, eu comprei no atacado, que é acima de 200 reais. Lá na Fashion Makeup. Eu achei o preço bem ok. O da Mari Saad, ele foi mais caro do que isso. Lá na Fashion mesmo, ele tava em torno de uns 50 reais. Então, ainda assim, é mais caro. E ele vem 13,5 gramas de produto. O da linha da Oceane, realmente, é bem mais grossinho. E bem maior, também, a quantidade de produto. Como eu disse, o dobro. Então, teoricamente, vale ainda mais a pena. Porque é um produto mais barato. Uma pausa, só pra enaltecer essa base. Vocês estão vendo todas as gotículas de suor no meu buço? E ela não abre. Eu vou comparar pra vocês a cor dos dois. Nossa, parece ser bem emoliente. Ó, a cor que eu comprei, como eu disse, foi a médium. E a minha cor do da Mari Saad é a cor toasted. Nossa, as cores bem parecidas. Essa daqui é a cor médium, da Oceane. E esse aqui é o toasted da Mari Saad. Eu acho que o da Mari é um pouquinho mais puxado pro vermelho. E o da Oceane é um pouquinho mais neutro, sabe? Um neutro pro frio. Mas essas são as cores. Agora vamos aplicar, realmente, na pele. Pra gente ver a emoliência desse produto. Pigmentado. Vou pegar um pincel limpinho. Pra gente poder ver quão ele esfuma. Porque o da Mari Saad, assim que eu comprei e eu testei com vocês, eu achei ele seco. Nossa, gente. Esfuma muito bem. Vou pegar aqui um pouquinho. Pra gente dar uma escurecida. E realmente, se eu tivesse comprado a cor light, eu ia chorar em posição fetal por dias. Porque ele ia ficar bem claro. Porque eu achei que a cor médium já ficou assim. Ideal pra mim. Eu acho que a claro não ia ficar do jeitinho que eu queria. Dar uma escurecida. Tá vendo? O que também faz a gente ficar um pouco preocupado. Porque se a cor médium em mim, ela fica boa. Talvez a dark não funcione em muitos tons de pele, não. Vou fazer aqui, ó. A aplicação. Mas eu achei muito emoliente o produto. Ó. Sem corte, pra vocês poderem ver. O tanto que ele esfuma. Fácil e bem rapidinho. Sem você ficar aqui horas, sabe? Eu achei mais emoliente do que o da Mari Saad. Eu acho que constrói sim, mas uma camadinha. E deixa ele levemente mais marcado. Mas ainda assim, não achei que é um contorno muito escuro. Eu achei que fosse ficar bem mais. Ah, outra coisa também. Quando eu fui comprar, não tinha teste. E eu quase fui pela fitinha e trouxe o light. Porque eu achei que ia ficar muito escuro. Mas a fitinha aqui, ó. É bem mais escura do que o produto em si, tá? Então você toma cuidado. Eu entrei no site na hora pra poder ver qual seria melhor pra mim. E aí eu acabei pegando esse aqui mesmo. Porque pela fitinha eu ia me ferrar. Mas no geral, eu gostei demais desse produto. Vamos agora pra um dos produtos que eu acho que é o que eu tô mais ansiosa. Que é o blushzinho em stick. Peguei também o antigo da Mari Saad. Pra vocês poderem ver como que tá a diferença de embalagem. E esse daqui, ele vem 14 gramas de produto. E o da Oceane, ele já vem 12. Então vem menos. Olha como a embalagem às vezes engana, né? Porque a embalagem é o mesmo. E esse aqui tem um pouquinho mais. A embalagem é bem parecida. Vem a fitinha aqui, meio que indicando a cor. E atrás vem escrito blush stick. A cor que eu comprei foi a Cloud Pink. Eu decidi comprar essa cor porque eu olhei no site, no Instagram deles. Pra ver suot. Porque na loja também não tinha provador, gente. E assim, eu sei que muita gente às vezes pega provador, quebra. Eu sei que é difícil, né? Você deixar o provador ali. Porque as pessoas, muita gente, não tem muito senso. Mas como que você compra um produto que você não sabe muito bem o que é? Porque se você for pelas fitinhas, a gente já viu, né? Que muitas vezes você pode comprar errado. Eles lançaram três cores de blush. A Coral, a Cloud Pink e a Pink. E pelo que eu estou vendo aqui, todas as três tem leve cintilância. Mas essa daqui, rosadinha, é a que mais tem cintilância. No site tá custando R$56,00. E eu paguei lá na R$25,00. R$39,20. É um pouquinho mais caro que o contorno. Mas, ó, olhando aqui nem parece que tem brilho, né? E é um rosinha bem rosinha. Hum, estou curiosa. Vou fazer aqui, ó, a aplicação. Nossa, já não achei tão pigmentado, tá vendo? É mais sutil. E a emoliência disso aqui, gente, parece uma manteiga de cacau. Parece que se você ficar com o dedo aqui, ele vai afundando. De tão molinho que ele é. Vou pegar um pincelzinho pra ir dando batidinhas. E a gente vê o tanto que isso aqui esfuma. Mas, ó, também podemos ver que esfuma belíssimamente bem. Com pouquinhas batidinhas, a gente já consegue um efeito lindíssimo. Deixa eu olhar aqui de pertinho. Em relação a esse brilho que tá, tipo, no site, eu não achei que fica cintilante, não. Eu achei que na imagem do site, deixa eu passar na minha mão pra ver. É, eu acho que por conta dele ter esse efeito muito molhadinho, ele parece ser um produto cintilante, mas não é não. Tô pegando aqui, ó, pra gente fazer a aplicação assim e ver também. Ó, também faz uma aplicação lindíssima. Gente, que blush lindo. Ele é muito molhadinho. Nossa, adorei. Parece muito uma manteiga de cacau. Ele realmente é bem emoliente, esfuma e espalha perfeitamente bem. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais de cor. Ó, eu vou aplicar mais aqui, pra gente ver se ele constrói uma segunda camada. Mas eu gostei muito da emoliência e do tanto que ele esfuma bem. Quem não gosta de uma pele com esse efeito molhado, esse efeito glow, eu acho que esse produto aqui não é pra você, porque aparentemente não é um produto que vai secar e ficar sequinho na pele. Dá pra ver, ó, conforme eu vou mexendo o rosto, o tanto que ele tá molhado. Eles lançaram também, como eu falei, o iluminador, mas eu acho que na loja não tinha, gente. Eu não prestei atenção, porque como a embalagem é, tipo, meio parecida, eu nem me toquei, sabe, no iluminador. Eu só fui lembrar dele depois mesmo. Mas tudo bem, eu tinha até trago o iluminador da paletinha, que eu gosto bastante, e o contorno, mas eu nem vou aplicar pra realmente deixar os produtos em destaque. Vou só dar uma selada na pele, que ela tá bem molhada. Vou selar a pele com um pozinho Fiore da Fenza. E eu quero muito ver como que isso aqui vai ficar, porque tá bem molhado, gente. Tá tudo bem molhado. Vamos ver se vai, tipo, criar aquela massa, sabe? Ou se vai selar de boa, se vai tirar o efeito, não sei. Eu peguei um pó bem fininho, pra que ele não acrescente cobertura, nem nada, e tire esse efeito dos outros produtos. O que vocês acharam agora com a pele selada? Eu achei que o centro e tudo mais selou super bem. Eu não apliquei muito pó aqui, ó, nessa parte do blush e do contorno. E colocando o dedo, eu tô sentindo bem ele cremosinho. Tipo, bem cremosinho, realmente não é um produto que seca. Então, caso você não goste desse efeito, eu indico você a selar com um contorno em pó e um blush em pó também. Eu achei que o contorno ficou bem sutil agora com a pele finalizada. Eu, com certeza, selaria com contorno em pó, pra deixar um pouquinho mais evidente. Mas o que eu quero testar é se o blush funciona em cima da pele molhada e se ele dá aquele efeitinho glow, igual tava antes de selar. Então, ó, vou pegar mais um pouquinho e vou aplicar aqui por cima. Eu gosto muito de fazer isso quando eu quero deixar esse efeito de pele bem natural e molhada mesmo. Mas não são todos os blushes cremosos e líquidos que funcionam, porque muitos acabam arrancando os produtos de baixo. E esse aqui funciona, ó, aparentemente. Aplicou super bem e deixou até mais intenso o nosso blush, a corzinha, sabe? Gostei, gostei! Ai, eu adorei isso aqui! Já corrigi a minha sobrancelha pra gente ir pros olhos. E como o único produto que eu quero usar é o dessa linha aqui, quero fazer um delineadão, eu ia fazer um olho todo pretão, mas eu quero gravar pro Instagram esse olho todo pretão. Então, aqui eu quero fazer um delineado pra gente ver se vai funcionar. Eu vou dar uma seladinha na minha pálpebra, porque não vai sombra nem nada. E aí, só pra aqui no início não ficar acumulando, eu vou pegar o excesso mesmo que tenho de pó na esponjinha, só pra gente dar uma seladinha nesse início e não ficar acumulando o corretivo. E aí, o produto que eu comprei foi esse aqui da Bruna Tavares. Ela lançou essa linha OVNI. E, gente, foi um bafafá essa linha, né? Muita gente odiou, muita gente gostou, muita gente achou que são produtos que ninguém nunca vai usar. Enfim. Eu, particularmente, gosto muito de coisas diferentes. Então, assim, eu achei legal a linha. Ela pegou um produto que é best-seller da linha dela, que é aí o BT Velvet, e lançou outras cores e estilos diferentes. E aí, a embalagem dele é assim. Eu paguei em torno, gente, de 60 reais. Eu achei um pouquinho caro, viu? Eu achei realmente carinho, porque, né, é uma sombra. Porque eu, particularmente, não vou usar na boca e nem no rosto. Vou usar mais, realmente, como sombra. A embalagem é assim, ó. Eu achei muito bonitinha, piquititita. E essa cor, como eu falei pra vocês, é a pretinha. É a OVNI Galaxy, que é o preto que tem brilho, e aí, conforme você vai espalhando, ele vai mostrando brilho. Tem outras cores desse com brilho. É tudo produto 3 em 1. Eu tô olhando aqui no Instagram, porque eu fiquei confusa. Todos os produtos são 3 em 1. Você pode usar nos olhos, no rosto e na boca. Só que eles têm, digamos, que categorias. Esse que eu comprei é o OVNI, que é tipo o BT Velvet, uma sombra líquida, que seca, mas ela tem a adição de brilho. Tem o BT Alien, que aí eu acho que são os BT Velvet sem brilho. E eles são neon, tem cores neon, verde, aquele amarelinho e tal. E tem o BT Space, que o BT Space, pelo que eu estou entendendo, é como se fosse um gloss. Que você pode aplicar também no olho, no rosto ou na boca. Eu acho que é isso. Confesso que fiquei um pouco confusa aqui, mas eu acho que é isso sim, tá? Qualquer coisa vocês comentam aqui e me corrijam. Hoje a gente vai fazer um delineado. Vamos ver se ele vai funcionar, se vai ficar com brilhinho e tudo mais. Como eu quero fazer um delineado esfumado, eu vou pegar a minha fita pra gente fazer a marcação. Pra quem gosta de fazer maquiagens diferentes. Gente, eu achei as maquiagens que eles postaram lindíssimas, assim. Nada óbvia, realmente. Então por isso que eu acho que esse consumidor final, né? O povo que compra as maquiagens dela, tipo, pra viver, não amou muito. Porque, né? Realmente não é um produto que você vai usar todos os dias. Mas o povo do artístico simplesmente arrasou nas maquiagens usando esses lançamentos aqui. Ó, colei a minha fitinha. E aí vamos fazer a aplicação. Eu estou bem empolgada. Nossa, é pretaço, viu? Pretaço. Hum, tem um cheirinho gostoso. E aí o que eu vou fazer? Eu quero fazer como se fosse um delineado. Então eu vou pegar aqui no pincel. E vou, ó, fazer como se fosse um delineado mesmo. E aí depois a gente vai esfumando pra ver se esse delineado vai soltar esse brilho ou não. Bem pretinho. Ó, olhando aqui eu já consigo ver uns brilhinhos. Mas nada muito forte não, viu? Eu vou fazer só esse delineado. Vou esperar dar uma secadinha. Porque pelo que eu vi o brilho vem depois que ele seca e aí você dá batidinhas. Então vamos fazer só esse delineado primeiro. Qualidade BT Velvet que a gente já conhece. E o que eu apliquei aqui, ó. A gente vai dando batidinhas e esfumando e ele realmente vai aparecendo o brilho. Tá vendo? Conforme você vai esfumando ele. Nossa, achei bem legal. Eu vou pegar um pincel limpinho, sem nada pra começar a esfumar e ver se esse brilho vai sair aqui ou não. Hum, tá saindo brilhinho. Mas não é muito brilho. Achei que fosse ser mais. E aí eu vou esfumar, esfumar, esfumar este delineado. Ó, vocês conseguem ver os brilhinhos? Realmente, ó a diferença. Realmente, o brilhinho vem depois que ele tá seco e você começa a esfumar essa sombra. Apesar de não ter ficado com tanto brilho assim como eu imaginei, eu gostei demais. Achei muito prático. Dá um efeito, assim, tipo duplo, né? Porque você consegue fazer um esfumado, um degradê e ainda assim o produto já vem com brilho. A marrom eu creio que eu use muito mais do que a pretinha. mas eu gostei bastante, assim. Qualidade BT Velvet que a gente já conhece e olha o efeito de milhões. Quero que vocês vejam bem de pertinho o efeito que dá. Tá vendo? Tem uns brilhinhos bem sutis mas eu gostei. Eu gostei muito. Eu quero fazer agora um olho pretão pra gente ver como vai ficar. Vou finalizar esse olho com máscara de cílios. Estou usando a da linha Edition também. Faz tempo que eu não uso essa daqui. Essa daqui é a Drama Lash. É só porque eu não lembro mesmo como ela é. Eu vou caprichar na máscara e acho que vou colar um cíliozinho aqui no final. Porque o nosso delineado tá bem gatinho, né? Então eu acho que pede. Colei meus cílios aqui no finalzinho. Nossa, tava morrendo de saudade de usar um cílio-cílio, sabe? E aí eu colei esses aqui no final e eu amei porque deu bastante destaque. volume pra esse nosso delineado. E aí pros lábios não temos nada de novo. Então o que que eu vou fazer? Lapisinho nude de todo dia da RK. Só pra gente fazer uma boquinha nude. E aí eu vou passar um gloss. Pra deixar o nosso olho em destaque eu vou aplicar o gloss Denise da Bruna Tavares. É antiguinho, mas eu amo. mais ó, aqui no centro. Só pra dar esse leve contraste, sabe? Deixar essa boquinha com efeito mais molhado e uma boquinha mais vampirona. E aí eu volto com o lápis dando esse contorninho. E agora calma aí que eu já venho dar muito cozy. E tcharam! E esse foi o resultado final da nossa maquiagem. O que que vocês acharam? Fiz um mix aqui de dourado e prata porque eu achei que se eu botasse prata ia pesar muito. Ia até soltar o cabelo mas ia ficar tudo muito escuro. E aí eu fiz assim e achei que ficou bom. Quero saber o que que vocês acharam da maquiagem. Achei que a maquiagem ficou belíssima. E vou dar pra vocês um pequeno feedback dos produtinhos que a gente testou. Em relação aos ischiques da Oceane eu gostei bastante. a textura deles estão muito gostosinhas. O contorno tem uma textura bem emoliente uma pigmentação muito boa porém a cor eu achei que poderia ser um pouco mais escura. E lembrando que eu peguei a cor médio. O blush eu achei maravilhoso. Achei ele muito bonitinho. Ele é muito mais emoliente mais cremosinho parece realmente uma manteiga bem mais do que o contorno. A pigmentação dele eu achei ok assim eu queria mais cor mesmo mas a gente consegue ir aplicando e deixando na intensidade que a gente quer. Ele fica com esse acabamento realmente muito brilhoso de pele molhada não é um produto que seca então se você não gosta eu acho que você não vai amar esse produtinho não. Em relação ao BT OVNI da Bruna Tavares a qualidade a gente já conhece dos BT Velvet são incríveis esfumam muito bem aplicam muito bem são produtos extremamente resistentes eu gostei bastante desse produto. e é isso vamos ver agora essa maquiagem lá no celular olha só como tá a nossa maquiagem gente eu acho que aí vocês vão conseguir ver bastante essa coisa que eu falei do blush ser mais molhado dele dar essa impressão de que a pele tá realmente molhada não passei iluminador vocês viram o contorno dá pra ver que ele fica bem clarinho então pra ele aparecer mais eu teria que aplicar um pó ou aplicar sei lá mais por cima aqui o blush super funciona você aplicar com a pele já selada dá pra ver que ele dá esse acabamento eu gosto bastante de fazer esse truque de usar o blush cremosinho por cima da pele já selada acho que fica bem bonito mas ó eu não acho que ele tem cintilança e brilho brilho não tá vendo e aqui também vocês vão conseguir ver muito melhor o delineado ó aqui dá pra ver bem mais os brilhinhos tá vendo ele é sim bem brilhoso bem pretinho o esfumado fica lindíssimo eu gostei bastante desse produto eu quero ver se eu acho agora o marronzinho pra eu comprar porque eu achei lindo e olha a nossa maquiagem de longe como ficou uma coisa mais rocker e ela aqui ó de pertinho gostaram? se você gostou do vídeo deixa seu like que é super importante pra mim se vocês quiserem agora o vídeo testando as maquiagens baratinhas da 25 comenta aqui que eu trago pra vocês em breve se inscreve no canal pra você não perder mais nada super beijo e até o próximo vídeo tchau